A casa de Cameron Fire, personagem do filme Curtindo a Vida Doidado, sucesso dos anos 80, foi colocada à venda. Agora os fãs do clássico juvenil podem morar na residência que pertencia ao melhor amigo do protagonista, Ferris Bueller, por um milhão e meio de dólares. A mansão foi construída em 1953 com aço e vidro e está localizada em Highland Park, no estado de Illinois. Legenda por Sônia Ruberti